Música Olá minha gente, tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja tudo bem. Comigo está bem as alturas e misturas. Para quem não me conhece, sou o Arle aqui do canal. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí gente. Se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Se não segue o meu Instagram, já corre lá para conhecer também o meu trabalho lá no Instagram. Arroba lacinhos da Teté, o Arle. Tem muita coisa bonita lá para vocês verem, muitas fotos top das galáxias. Todos os materiais, aliás, todos os laços que eu posto aqui no canal para vocês. O passo a passo lá tem fotos deles, tá? Bem bacana. Tem o Instagram também pessoal, arroba cantor o Arle Ferreira. Tem o Instagram de louvor, né? Que eu posto, os louvores que eu canto e tal. No Instagram pessoal, vai lá seguir também, arroba cantor o Arle Ferreira. Vamos ao passo a passo? Qual que é o passo a passo de hoje, gente? Olha que luxo de laço, com essa fita linda, né? Texturizada, coleção Delicate da Artifitas. Olha que arraso. Que laço é esse, Tio Arle? Já tem no canal? Gente, laço estilo, tá? Laço estilo. Simples, barato, tá? Preço de custo bacana. O preço de custo desse laço aqui na faixa de R$2,50. Explodindo com essa mantinha aqui, tá? Olha, ele depois de pronto, eu fiz com 30 centímetros. Com a base, ele tá medindo 11 centímetros. É um laço médio. Olha, eu fiz nessas cores azul, bebê. Essa cor aqui, que é uma cor vinho. Não, que vinho, gente? É marfim. Champanhe, né? Mas eu coloquei um branquinho junto. Olha, gente, olha que luxo que ficou esse. E fiz esse aqui no rosa seco. Olha que top das galáxias. Essa é a coleção da Artifitas. Quando eu fiz, eu falei, gente, eu preciso regravar esse vídeo aqui. Mostrar pro pessoal que tem laços que dá pra vender barato. Super em conta, bacana e lindos. Então, vamos ao material? Olha, a gente vai precisar de pouca coisa pra fazer esse laço. Vai gastar 1,60m de fita pra fazer esse laço maravilhoso, tá, gente? Então, o preço de sugestão de venda pra vocês, eu vou dar aqui. Dá pra vender, gente, de R$10 até dá pra vender esse laço, tá? Até R$10 dá pra vender, sim. Não tá, como se diz, não tá muito barato. É um preço bacana, né? Dá pra ganhar um dinheirinho. Mas, esse é um preço promocional que eu tô fazendo aqui, tá? Se você quiser vender aí, bota o seu preço, vê o que você vai tá gastando. Se vai compensar pra você. Eu vou tá vendendo num preço promocional de R$10, tá? R$10, certo? 1,60m de fita. Preço de custo na faixa de R$2,50. Então, olha o tanto que a gente tá ganhando, né? Esse precinho que eu tô colocando, gente, de R$2,50 aí, no preço de custo, é com tudo, tá? Bico de pato e tudo, beleza? Então, dá pra ganhar um dinheirinho vendendo a R$10, que você dá pra vender em grande quantidade. Olha, a gente vai precisar de 4 pedaços da fita número 9, tá? De 38mm com 30cm. 4 com 30cm. Eu vou tá usando essa rosa da coleção Delicatê da Artifitas. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Bico de pato de 6,5cm. Pra base, olha, eu vou tá usando um pedaço com 40cm, ok? É isso. 4 vezes de 30cm. Uma vez de 40cm. Bico de pato de 6,5cm. Um estrazinho também, que vai ficar simples e bonito. E fita número 2, gente. O resto é cola quente e tal. Vamos lá. Com meu pedaço de 30cm, eu vou colocar a ponta com ponta. Achei muito luxuoso. Falei, gente, dá pra vender barato. Eu vou dar essa dica pro pessoal lá no canal, tá? Mas aí, vocês somam o valor da fita que você está pagando, olha. Alfinete de cabeça pra baixo, eu vou trazer nessa posição aqui. Essa ponta eu vou sobrepor sobre essa. Então, gente, ganhe dinheiro gastando pouco, tá? Vamos marcar o meio aqui, ó, certinho. O meio de tudo, olha. Marquei o meio. Pronto. Ele é super rápido de fazer. Olha, vou pegar o alfinete, trazer no alfinete. E aqui já tá pronto pra ser alinhavado. Segurando bem. A gente agora vai alinhavar, tá? Cadê aqui minha linha e agulha? Eita, minha linha tá pequena, mas eu vou usar essa mesma. Olha, a parte de cima é essa. A gente vai começar aqui, ó, pegando todas as pontas, tá vendo? Peguei a ponta aqui, vou dar um, dois, três. O quarto ponto a gente vai pegar travando essa fita aqui de baixo. Quatro, cinco, seis, ó, sete e oito. Oito pontos eu pego todas as pontinhas, beleza? A gente aqui vai ajeitar o laço. Eu costumo deixar na agulha. Ó, já ajeito ele aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. Gente, que lindo, simples, tá vendo? Rápido de fazer. Por que que dá pra vender barato? Porque dá pra gente ganhar na quantidade, tá? Ó, trago aqui a forma de deixar ele armadinho. Tá? Vou deixar essas dicas todas pra vocês, olha. Ajeitando bem. Eu vou passar aqui a minha agulha voltando. Olha, pensa numa fita gostosa de trabalhar. Mas se acaso você não tem essa fita, né, você pode estar usando aí o gorgurão normal, pode fazer ele com a fitinha estampada, que também fica um luxo. Olha como ficou perfeito os gominhos aqui, gente. Voltei, né, o cinto de segurança aqui, eu vou cortar. Já tem um ladinho pronto, tá vendo? Ó, um lado pronto. Olha isso. Que luxo que ficou. O outro lado é feito da mesma forma, olha, ponta com ponta. Ele é muito rápido de fazer, gente. Isso é porque eu tô gravando um vídeo, tem que ensinar devagarzinho, né? Mas ele é rápido, olha. Coloca aqui o alfinete, marcando o meio. Coloca o alfinete nessa posição pra baixo. Com a fita lisa pro meu lado e a texturizada pra lá. Esse lado direito eu vou sobrepor sobre o esquerdo. Tá? Olha, dessa forma aqui. Agora a gente vai marcar o meio de tudo. Beleza? Esse alfinete eu trago nesse alfinete. E aqui tá pronto pra ser alinhavado. Deixa eu colocar ali na minha agulha. Pronto, vamos lá. Olha, do mesmo jeito é o alinhavo, tá? Deixa centralizadinho, começa aqui, ó. Pegando tudo. Um, dois, três. Olha, o quarto ponto eu pego aqui, subindo, travando a parte de baixo. Cinco, seis. Tenta dar os pontos, gente. Todos do mesmo tamanho. Dá sete, oito. Para que o franzido fique bonito, tá? Isso julga muito pra que o alinhavo aqui, ó. O alinhavo julga muito pra que o franzido fique perfeito, tá bom? A gente ajeita o laço, ó. Se você quiser alinhavar colocando, dando os pontos, dá um ponto puxa a agulha, dá o outro puxa a agulha, não tem problema, tá? Essa é a forma que eu alinhava, ó. O que eu acho mais fácil é que ele já sai armadinho, tá vendo? Olha, os gominhos saem perfeitamente certinho. E essa parte aqui também já sai bem ajeitadinho, ó. Ajeita aqui. Agora, eu vou voltar com a minha agulha. Vamos voltar com a agulha aqui. Ok, voltei. Ó, já ajeito o meu laço. Pra você dar seu arrematezinho do jeito que você tem costume. Corto. Ó, vamos lá. Vou dar um nozinho aqui que a gente ainda vai usar pra fazer a base. Deixa eu deixar a minha agulha aqui de lado. Agora, a gente vai colar o laço, olha. Cola quente aqui. Vamos pegar essa parte, ó. Vamos tacar aqui pra colar, tá? Tá vendo? A gente vai, espera dar a cola voltar à sua consistência. Pronto, gente. Olha, coladinho, tá? Olha que resultado maravilhoso, ok? Vamos pra base. O que eu vou fazer com a minha fita de 40 centímetros? Vou pegar nessa posição e a gente vai fazer isso. Olha, pega o apoio da mesa, joga essa ponta pra lá. E a outra vem pro meu rumo aqui, ó. A gente faz isso daqui, tá? Ó. Dessa forma. Aí, vou pegar ele aqui, ó. Assim. Deixa eu ver o mesmo tanto que eu deixar na pontinha, eu deixo na outra. A gente vai virar nessa posição, que vai ser a parte de cima. Aqui, pra você estiver produzindo rápido, o alinhado precisa ficar no meio certinho. Então, olha, vocês vão no olhômetro, que é mais fácil, ou você pode dobrar o meio, tá? Aqui, ó, certinho. Coloca essa ponta aqui nessa pontinha, dobra o meio e marca. Mas, como a gente tá ensinando produzir, olha, rápido, você coloca aqui, ó, tá vendo? O olhômetro centraliza no meio, vem e dá os pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá vendo? Vai sair certinho aqui, olha, no meio certinho. A gente vai franzir com jeitinho. Ó. Ok, vou dar uma, duas, três voltinhas. Arrematezinho aqui de baixo pra cima. Ó. E tá terminada a minha base. Agora, a gente só ajeita a base. Olha, dá aquela ajeitadinha básica aqui. E a gente vai colocar a cola quente nessa posição. E vamos centralizar o nosso lacinho. Olha, centraliza o laço no meio da base. E essa parte aqui também eu centralizo, tá vendo? Dá uma apertadinha básica. Gente, olha que luxo que fica. Simples, tá? A dica de laço simples. Mas bonito, luxuoso e que dá pra ganhar uma graninha bacana. Mesmo vendendo barato, tá? Ó, cortei aqui. Vou cortar aqui. Pronto. Ó, a gente vai dar uma selada aqui, tá? Sempre que for selar, gente, use a chama azul do esquerdo, tá? Pra não manchar a fita. Ó, ficou assim. Agora a gente vai colar o biquinho de pato. Tá, coli cola aqui. Gente, eu sempre colo o apertador pro lado direito. Eu centralizo ele no meio do laço. Ó, nessa posição, tá? Ó. Espera dar aquela secadinha. Enquanto isso, eu vou pegar aqui minha fita número 2. Deixa eu dar uma seladinha nela aqui. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Tá? Coli cola quente na pontinha da fita número 2. A gente vai virar o laço, ó. E vamos erguer aqui o biquinho de pato. Centralizando a fita número 2 no meio do laço, tá vendo? Centraliza no meio do laço. Apertadinha aqui pra secar. As abinhas precisam ficar todas pra baixo. Tanto da base, como do laço. Aí a gente vem aqui e dá uma reforçadinha nessa lateral, ó. Com cola quente. Toda a segurança aqui é essencial, tá? Ó. Como o laço é colado, então a gente precisa sentir aquela segurança aqui. Passa uma gotinha de cola, tá vendo? Ó. Ok. E aqui a gente vai dar só mais uma voltinha. Que eu vou usar uma mantinha de strass aqui. Como a gente tá trabalhando na economia. Eu vou dar só duas voltinhas, tá? Ó. Derrubando as coisas aqui, né, Tiwara? Cola quente aqui. Ó, eu vou erguer o biquinho de pato e vou finalizar aqui embaixo, viu? Aí eu venho, corto aqui, ó. Rente com o biquinho de pato. Selo. Dá uma queimadinha e colo a fita aqui, tá? Agora, gente, o acabamento. O que que eu faço? Eu pego aqui a minha cola, ó. Nessa posição. E vou colocar ela aqui, tá? Assim. Ó. Prontinho. Tá vendo? Prontinho aqui. Agora, o laço tá praticamente pronto. Né? Depois eu vou colocar a minha etiqueta aqui. A etiqueta que eu uso é da Costaninho, tá, gente? De carmosinho. Porém, eu vou colocar ela depois, tá? Olha como que ele já fica lindo. Se não quiser colocar nada no meio... Olha este alinhado, Brasil. Olha que luxo. Mas eu vou colocar a mantinha, tá? Cristal. Ela adere muito bem com a cola quente. Eu colo ela com a cola quente mesmo. Eu venho aqui, ó. Rentezinho com o meu bico de pato. Com cuidado. Ó. E vou dar aqui a voltinha. Acho que a minha mantinha ficou grande. A gente corta o pedacinho que tá passando. E a gente corta o pedacinho que tá passando a cola quente aqui. E colando. E colando, ok? Ficou assim. Dá aquela ajeitadinha básica no seu laço. Ó. Dá uma ajeitadinha aqui. Assim. Ok, ok, ok. Pronto, pronto, pronto. E tá prontinho o nosso laço estilo. Gente, olha isso. Prontinho, prontinho, prontinho. Lindo. Um laço médio. Barato. Né? Dá pra gente ganhar aquele dinheirinho bacana. E, ó. Gente, fala aí. Se não ficou uma fofura em laço. Eu amei o resultado. Essas fitas Delicate da Artifitas estão luxuosas. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Gostando, deixem o likezinho de vocês. Compartilhem com os amigos. Com as amigas. Com o tio. Com o vizinho. Com o parente. Com o cachorro. Com o papagaio. E manda o vídeo pra cima. Curte aí, tá? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado.